O meu nome é Daniela Valente, eu gosto de fábricas. Ao longo do tempo percebi que o meu espaço é no setor industrial. É neste contexto que eu procuro uma oportunidade para fazer mais sucesso nas empresas. Sou licenciada em Psicologia, especializei-me na gestão de recursos humanos. É na área dos recursos humanos que eu procuro uma oportunidade para rentabilizar as pessoas de uma organização. Minha área é a área da gestão, mas orientada para as pessoas. Como é que eu posso fazer isto? Promovendo o alinhamento entre as pessoas e os valores e a cultura da organização, porque isso é o mais importante que estejam em sintonia. Também perceber quais são as competências que podem estar em falta e promover o desenvolvimento dessas competências, tanto a nível interpessoal como a nível mais técnico. É importante também envolver toda a organização. É importante para o trabalho dos recursos humanos perceber que todos têm que estar envolvidos. Eu sou uma pessoa positiva e quero poder passar isso para os colaboradores da empresa. No fundo, gostava que as pessoas de uma organização percebessem que o Departamento de Recursos Humanos é mais do que o departamento que trata das faltas e das férias. Também pode, ao lado dos departamentos mais técnicos, contribuir para o sucesso de uma organização. O meu nome é Daniela Valente e a minha paixão é ajudar as empresas a crescer através das pessoas. Obrigada. Obrigada.